Mãe da Rio de Tiranga, Bem-te-vindo e todos que estão presentes. Turma da Vé, minha morena aqui, todos vocês que estão aqui. Jesus mandou essa turma para vir nos da cidade. Esse veio da Paraíba, é uma pura verdade, é um menino, é menino, mas está trazendo um ensino, é obra de validade. Escola feita em 70, eu fui trabalhador, ainda moleque pequeno, nem sabia meu valor, mas hoje ela é importante, porque já tem estudante, e aqui muito passando. Aqui nós temos professores, que é gente que eu boto fé. Uma é aqui só com o Moisés, as outras são três mulheres, mas uma pura verdade, ensina com qualidade, a Toninha e a José. O senhor da Paraíba, você está de parabéns, por ser um trabalhador, e está do lado do bem, aos matos te ensinando, e aí está Cristiano do nosso lado também. Um estudo de qualidade, o jeito é nós aprender, uma turma de respeito, que vem para aqui com prazer. A nossa mão velha e grossa, mas quando nós vem da roça, ligeiro, nós vai correr. Não posso me atrasar, que a aula vai começar. Perguntar a minha esposa, tu viu o carro passar? E ela é ligeira, completa. Após a caminhoneta, faz tempo que já está lá. Quando eu vejo o Zé passar, ligeiro, eu saio na carreira. Cadê o nosso parceiro? Queixará de Zé Ferreira. Esse caboclo importante carrega nosso estudante do Jardim da Redeira. Portanto, muito obrigado por vocês estarem aqui. Essa turma de educadoras não consegue nem dormir. Uma pessoa importante, mas tem os seus estudantes, que vocês, que você está aqui. Aí que eu fiz um arroz mexido, que é para vocês. Cozinhei também a fava, foi essa que o Zé que fez. Mas eu não posso gravar. Mas se a fava prestar, pois diga isso, freguês. Aí que eu comei o tempo da pintura que eu levei. As panelas estão na mesa, e foi eu que carreguei. Fiz até um rubio, para pegar alguns barcinhos. Fiquei com a Juve aí, se lasquei. Obrigado, e até a hora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.